O que é que você vai dar a casa, você vai dar a casa, você vai dar a casa, ou você vai dar... Epa! É né? Cuidado? Que? Tau! Cuidado? E a casa é que você vai dar a minha conta? Se levantar! Se levantar! Se levantar! Se levantar! Tau! 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 Por fim, salve.